Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Chama! Alô, Portela! Nunca foi sorte! Sempre foi uma culpa! É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí! A Portela é sua alegria! Alô, família Mortelês! Vamo lá! Meu presidente Paipo Avan, vamo junto! Alô, harmonia, alô, bateria! Vamo lá, alô, Jussi! Salta o bicho! Alô, comunidade! Canta! 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 Canta, Portela! No swing, no swing, no swing, no swing! Vamo lá! Bora na mão, bora na mão, bora na mão, bora na mão! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh oh! Mas quando, quando, no infinito beijo seu manto E desporto o Espírito Santo Vestido de água pra emocionar Sinto a magia, portanto, que me enlevia É o salva cumprindo sua profecia Com o meu povo a cantar E vejo daqui o passado e seu nível ao presente Gente, uma força onipotente Que chega a refiar É o sonho, o mundo que eu criei Sem magenta de destino, continuarei a missão Voltei pro meu momento Toco a geré que a mãe de todas chegou Toco a geré que a mãe de todas chegou E mudei cima de sua missão Tua cara de emoção Com o meu Santos hoje Despera, com o seu sonho de glória Pra fazer sua vitória Com o meu Deus, cara Filhos, filhos, filhos É que não fui esquecido É o centenário do ozul mais bonito Vambora! Hoje o ano desceu, chegou pra te defender Com a porta é unida, ninguém pode nos perder Hoje o ano desceu, chegou pra te defender Com a porta é unida, ninguém pode nos perder Mas quando vai? Quando o infinito diz o seu marco E diz o marco, o infinito santo E diz o marco, o infinito santo E diz o marco, o infinito e fria É o povo conquistar sua profecia Com o meu povo a cantar E diz o marco, o passado se unir ao presente Surge uma força unicotente E chega a reviar É o sol, o mundo que eu criei Vem, mas deixe o destino Continua a missão Alguém, com o meu primeiro amor Só pro agereca, a mãe de toda chegou Só pro agereca, a mãe de toda chegou E por esse lado de tradição Do outro ano temido Piscão bateria, piscão mestililo Qual o seu vento de glória Atrás da sua vitória Com o meu dos carnavales Vindo, sangue, não fui esquecido É o semienário do nosso país bonito 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 Onde o ano cresceu Chegou o nosso país que entendeu Com a portela unida e tentou de nos descer Onde o ano cresceu Chegou o nosso país que entendeu Com a portela unida e tentou de nos descer Mas quando vai? Quando, no rio que vive no meio do seu quarto Vem que o povo indire do seu quarto E foi doida! O semienário vai emocionar Vindo! Vindo, a margem e a mulher que se via e devia É o semienário do nosso país bonito Vindo, a margem e a mulher que se via e devia É o semienário do nosso país Vindo, a margem e a mulher que se via e devia Vindo, a margem e a mulher que se via e devia É o semienário do nosso país bonito É o semienário do nosso país bonito Sinos, é que não fui esquecido Eu sei quem vai e o outro é unido O choro desceu, e agora vai me defender Com a porta é unida, me reforço O choro desceu, e agora vai me defender Com a porta é unida, me reforço O choro desceu, e agora vai me defender